Pode perguntar para a Ori, chegou o momento tão esperado, depois da música que meu parceiro Marechal lançou com a galera do Costa Gold. Vou explicar de uma maneira bem didática, para vocês em primeira mão. Marechal fala o seguinte, que ele ganha seis batalhas do Real e saiu invicto da Liga dos MCs. Ele está correto em sua afirmação? Sim, ele está correto. Durante o ano, ele disputou várias batalhas, não foi fácil ganhar, todo mundo sabe mais da história, mas quando ele engrenou, ele levou seis seguidas. Algum tempo depois, a gente fundou a Liga dos MCs, que foi o primeiro campeonato organizado. A Batalha do Real eram batalhas esporádicas, semanais, que não tinham conexão entre si. Quando a gente lançou a Liga dos MCs, o primeiro campeonato organizado de batalha do Brasil, ele participou também e saiu invicto, mas não foi o campeão. Por quê? Eu vou explicar, vou explicar. Ele disputou até a final, chegou na final, ele teve um compromisso, não pôde comparecer. Quem ganhou a final foi o Papo Reto. Então, galera, entendendo aí a rima do meu mano Marechal, ele disputa, ele ganha. Seis batalhas do Real durante o ano seguidas, que é um fato raríssimo. Aconteceu alguma vez isso? Mais, César? O Gil ficou bastante tempo invicto. Mas ganhou seis? Aí, seis seguidas do Marechal e seis que ele participou, porque ele não participou seis sábados. Sim, todas seis que ele veio, ele ganhou, nesse período de tempo. Temos que levantar esse registro daí, vai estar no nosso site. Ele ganha seis batalhas e meses depois, quando a gente funda a Liga dos MCs, ele participa. E chega até a final, ele não comparece por causa de um show. Então, ele sai invicto da competição.